Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aí segurou o Zap Tome aí no Kengo Aí segurou o vinhãozinho do Santos Corre de carreira com a mão na mão Eita, a helicóptero aí Cadê galera? Vou entrar aqui pra abrir meu Facebook Dá uma olhada no Facebook Eita, todo mundo dentro da casa Eita, não vai acertar ninguém Boa Chan Corre de carreira com a mão na mão Aí ó Cadê a galera hein? Só passando espada na galera Só os aviãozinhos passando pra lá e pra cá Só os aviãozinhos passando pra lá e pra cá O PIPOC Puxa aí Acabou Ganhamos Aí o Red ficou em primeiro lugar Aí O Fennec aí Na dupla Apelão demais Isso aí é bala É isso aí galera Se você gostou se inscreve no canal Dá aquela rajada de bala com tudo no peito do like Compartilha esse vídeo com os amigos Deixe aquele comentário boladão Valeu, falou-se e até a próxima Tchau 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 Tchau